Bom dia entrevista, oferecimento Solar Imóveis, compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Olá, muito boa noite, está no ar a partir de agora mais um programa Bom Dia Entrevista. E no Bom Dia Entrevista de hoje nós vamos falar sobre um dos sindicatos que tem a maior atuação aqui no Alto Uruguai Gaúcho e é de suma importância para a categoria principalmente dos rodoviários aqui da nossa região. Eu estou recebendo aqui nos estúdios da TV Bom Dia, nesta segunda-feira, o senhor José Celso Machado, novo presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário aqui do Alto Uruguai. Presidente, seja muito bem-vindo, é um prazer estar recebendo o senhor aqui. Boa noite. Uma boa noite, eu queria cumprimentar todo mundo, os rodoviários que estão pelo país afora, aqui dentro da nossa cidade, trabalhando. E dizer que eu assumi o sindicato no dia 4 de maio de 2019, mas já no dia 30, nos preparos, assim que não havia a documentação ainda, mas eu já estava atuando, nós tivemos uma audiência no Tribunal Regional do Trabalho, para lá discutir os dissídios de 2018, que estavam pendentes ainda, né, de carga internacional, carga líquida e de carga seca. E lá houve uma proposta que nós pedimos, inclusive, um tempo lá no Tribunal para nós negociar direto com a patronal. E foi concedido esse tempo. Então, a patronal nos fez uma proposta, que nós vamos agora, no dia 8, à noite, na Assembleia dos Trabalhadores da Carga, que vai realizar aqui na cidade, passar a primeira aprovação ou não da proposta patronal, para nós concluir aqueles dissídios que estão pendentes. Mas agora, na quarta-feira, nós vamos fazer uma Assembleia, que vai reunir todo o pessoal que é de transporte coletivo. Os motoristas de ônibus, no caso? Ônibus intermunicipal, interestadual, o pessoal do turismo. E onde é que vai ser realizada essa Assembleia? Vai ser no antigo prédio Erexim, que é o prédio mais antigo da cidade. No primeiro andar, ali tem uma sala do Sindicato da Saúde, muito boa, um ambiente muito legal. No primeiro andar, então, nós vamos estar fazendo ali, é 190 o número do prédio. A Assembleia é que vai começar em primeiras chamadas, 19h30, em segunda e última chamadas, 20h. Onde a gente vai lá, primeiro, fazer uma tomada sobre as condições técnicas que a gente vê de cálculos de reposição salarial que existem. E aí eu vi a categoria sobre qual é a proposta que nós vamos levar ao patronal sobre a negociação. Porque ela é muito ampla. Além do salário, tem a diária, tem a saúde, tem cesta básica, diversas coisas que a gente vai ter que discutir. Existe um número fixo aí hoje de quantas pessoas trabalham nessa área aqui ou varia bastante aqui na nossa região o número de rodoviários? Olha, o número de rodoviários, ele passa de 3 mil. São 19 municípios do Alto Uruguai que compõem a categoria. Agora, os números de associados, se eu estava dando uma olhada, hoje que tem no fichário lá, são de 1.050 associados. Mas quando eu saí, porque eu já fui presidente, fundador do sindicato, em janeiro de 1989. 1989, para ser bem claro. Então, no nosso fichário tinha 2 mil associados. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos retomar o contato com esse pessoal. Muitos se aposentaram, alguns até saíram da categoria, para repor essa falta que existe aí, recuperar. Porque eu entendo que se eles forem uma vez, serão sempre, né? Porque rodoviário não deixa de ser rodoviário. Ele pode trocar de empresa ou se aposentar, mas isso aí não vai mudar nunca, né? O senhor, o senhor destacou agora um pouquinho mais, que o senhor já assumiu e tem pela frente os desafios da renegociação dos decidios. Mas outro assunto que preocupa também, principalmente aqueles, os rodoviários que trabalham com o transporte e cargas, é a questão da tabela de frete, que no ano passado até gerou a questão da greve dos caminhoneiros aqui no Brasil, né? Nós tivemos uma paralisação muito grande. Como é que o sindicato vê essas mudanças aí da tabela de frete, presidente? Olha, são separados um assunto do outro. Porque nós, nós nos preocupamos mais com o quadro pessoal, porque a questão frete pertence à empresa, né? Mas a gente tem uma grande preocupação, porque a gente está sentindo que esses aumentos que existem de combustível a todo dia, ele dificilmente pode ser recuperado depois, porque o transporte está meio parado, assim, a questão de correções de frete e tudo, porque a situação do país não está boa. Mas isso repercute muito na vida dos rodoviários, porque nós dependemos do transporte para nós estar alimentando nossas famílias, nós ter o lazer, nós ter onde morar e a vida continua, né? Então, há uma grande preocupação, sim. Primeiro porque a gente está sentindo que em todos os setores aqui do Brasil hoje, há dificuldade, há uma inflação muito alta, há uma questão de cálculos mal feitos sobre a questão salarial, há o problema da reforma trabalhista, aí prejudicando muito os aposentados que estão trabalhando, os aposentados que não estão, quero dizer que tem alguns trabalhando, porque eu sou aposentado, estou trabalhando, sim, porque eles precisam repor as diferenças da necessidade do lar indo trabalhar, embora já tenham feito toda a parte deles, continua a maioria trabalhando igual. Olha, para os rodoviários que estão nos assistindo agora, os mais jovens, ainda que não conhecem o trabalho do sindicato aqui na região, o sindicato já tem uma sede, aí como é que as pessoas fazem para saber mais informações e participar aí do sindicato aqui em Elixir? Tem sim, nós temos uma sede na rua Nelson Werner, 98, no 8º andar, que agora a sede do sindicato está lá no sindicato de alimentação, isso foi a diretoria antiga que optou por aquele local, mas é da categoria, quem vai decidir o retorno à sala própria é a categoria. Nós temos uma sede campestre muito boa, campo de futebol quase o tamanho oficial, cercado, com tela de 4,5 metros de altura, nós temos uma piscina térmica, nós temos um salão de festa, então existe, o sindicato tem um bom patrimônio, apesar que algumas coisas agora nós vamos ter que recuperar, mas nós temos que, a partir de agora também, ir em busca de alguns planos de saúde, planos odontológicos, algumas parcerias, para melhorar a vida dos trabalhadores. Com certeza, é importante essa retomada, o seu mandato vai ficar, é por quanto tempo à frente da direção? Olha, agora são por três anos, porque a nossa eleição foi no ano 18, 2018, assumimos no dia 7 de fevereiro de 2018, mas eu era o vice, mas por impedimentos agora do presidente eu assumi a presidência. Muito bem, presidente, então eu gostaria que mais uma vez o senhor relembrasse aos amigos rodoviários que nos assistem nesse momento, a data das assembleias aí do sindicato, para que possam participar e saber um pouquinho mais das informações dessa categoria importante aqui na nossa região. Eu acho que é muito importante, não só por isso, para nós se encontrar, trocar ideia, arrumar alguma sugestão, o que está bom, o que tem que ser pensado. O que eu queria dizer para eles? De que nós temos que fazer um trabalho diferenciado. Cada época é uma época, cada dificuldade é presente hoje, amanhã ela não existe, e nós precisamos estar unidos para isso. Se nós for unidos, nós conseguimos fazer alguma coisa. Nós sozinhos, uma pessoa sozinha, não vai fazer nada. Então eu digo para eles sempre que a estrutura do sindicato não é minha. Eu sou passageiro lá, mas da mesma forma eu me sinto como uma parte importante dentro dela. Por quê? Porque o momento que eu deixar de ser lá, eu sou um presidente, mas sou aposentado, vou ter aquela minha vida particular, usufruindo do que é do sindicato, participando, isso que é bom. Então nós queremos que todos os aposentados retornem ao sindicato, nós vamos arrumar um meio deles estarem se encontrando e debatendo as questões dos aposentados também, ou da vida, trocar ideia, bater um papo com um amigo, que isso é muito importante. Muito bem, presidente, eu agradeço a sua vinda aqui, muito obrigado. Nós do Grupo Bom Dias agradecemos também o senhor e pedimos que o senhor também retorne outras vezes aqui para falar um pouco mais sobre esse sindicato, como eu digo sempre, muito importante para a região do Guarra. Muito obrigado. Pois é, eu agradeço, agradeço a oportunidade, porque é um meio da gente conversar com as pessoas distante também. Muito obrigado. Muito bem, o programa Bom Dia, entrevista de hoje, fica por aqui. Você pode rever esses e outros programas da TV Bom Dia no nosso site, basta acessar www.tvbondia.com. Uma boa noite para você e até o nosso próximo programa. Tchau. Tchau.